Música Olá, bem-vindos ao canal. Hoje nós estamos em São Lourenço, Minas Gerais. Esse é o trem das águas. Olá pessoal. Eu vou ficar lá no vídeo. Mas confortável, né? É confortável. Legal, né? Legal. Olha, esse foi o trem das águas. Vocês viram? Que legal. Não sei se eu vou fazer esse passeio, não. Bom, eu vim para São Lourenço porque eu estou muito afim de fazer o passeio de balão. Mas não sei se eu vou conseguir. Porque eu estava vendo na internet que precisava agendar com alguns dias de antecedência. Aí não sei se eu vou conseguir pedir para o pessoal da pousada tentar reservar para mim. O clima a tempo me enganou. Estou olhando para cima, estou olhando para baixo. O clima a tempo me enganou. O Google me enganou. Disse que hoje não ia chover de jeito nenhum. Disse que amanhã não vai chover de jeito nenhum. E que sábado também poderia chover de noite. E eu cheguei aqui. Olha como é que está o tempo. Chovendo. Chovendo bastante. E a pousada é muito bonitinha. Eu estou na pousada... Eu estou na pousada Lê Sapê. E ela é próxima do Parque das Águas. E vou ver se eu consigo também ir amanhã. No Parque das Águas. Espero que não esteja chovendo. Pedir água. Qual é a água? Adivinha qual é a água? São Lourenço. Claro, estamos em São Lourenço, Minas Gerais. Eu já peguei o roteirinho aqui. O trem das águas. Viaje pela história de... Viaje pela história em uma autêntica Maria Fumaça. Uau. Não sei se eu vou fazer não. Vou ver. Vou pensar. Olha aí a fábrica da São Lourenço. O ingresso custa 12 reais. Tem vários tipos de ingressos. Tem no balneário. Pra caminhada. Mas meia entrada é só estudantes. Tio. Tio. E compramos ingressos e agora nós vamos entrar no parque. Não ia fazer festa? Ih, que bonito. Vamos ver quantos graus está aqui. Está muito calor, gente. Eu achando que tinha fugido do Rio de Janeiro do calor. Está quantos graus? Dez. Aonde? Não, está dez mesmo. Está errado isso aqui, gente. Aqui em cima. Quarenta. Está batendo quarenta. Quase cinquenta graus. Que isso. Está errado isso. Está errado. Entramos no parque das águas. Olha que linda essa flor. Não faz. Se a imagem ficar tremida, não esquentem. É porque eu esqueci o meu bastão. Bastão não, tripé. Esqueci em casa. Achei que estivesse na bolsa, gostava. Vamos nas fontes primeiro. Olha que ela está procurando um drone. O drone ficou preso na água. Olha, aqui também tem bambuzal. Igual lá em Nofriburgo. Fonte Vichy. Tem alguém se apresentando lá. Deixa eu ver aqui da fonte. Ah, vamos lá. Ai, que lindo, gente. Vamos no pedalinho. Vamos no pedalinho. Não, aqui o Mané pedalinho. Poxa vida. Depois que a gente foi no pedalinho, ficamos atolados. A gente tem um trauma de pedalinho. Quando a gente foi na... Ui! Oh, vou mandar para o Faustão. Ei, vídeo cassetada. Quando a gente foi para... Quando a gente foi para a lagoa... Tem um filhote na barriga. Ah, ficou muito engraçado, cara. A gente ficou atolado. O cara teve que desatolar a gente. Foi bizarro. É uma coisa tão sem graça, sem saldo ali. Pedalinho? É, pô. Essas cidadesinhas pequenas, assim, tem muito de sorte, né? Sim. Ai, olha que lindo. Que lindo. Que coisa linda, meu Deus do Chico, que coisa linda. O olho azulzinho. Olha isso. Vai pegar tua câmera e sai correndo. Ai, meu Deus, olhos filhotinho. Que coisa linda, meu Deus do Chico, que coisa linda. Vai, 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 vai. Olha o Paulo. O que a gente está fazendo, senhor? Sei. Ele adora as patas de pato. Que? Que lindo, gente. Esse aqui é bonito, não? É, eles são lindos. O Paulo vai beber agora da Faustão de Vichy. O quê? Você não trouxe garrafinha, não? Vou ver com a mão, vou ver com a mão. É. Você quer uma camiseta. Dica. Você vem e tem um parque, traz uma garrafinha, um copinho. Vou dividir a água. Ah, essa garrafinha estava vendendo lá, né? Você não comprou pra mim. Nossa, não pediu? Eu nem vi. Vai no cantinho, Paulo. Olha o pai, a gente enxerga o chachá. Nossa. O gosto é horroroso. Olha aí, Paulo. Eu estou bebendo ferrugem, né? Eu acho que a gente quer água comum, gente. Não, claro que não é comum, Paulo. Você não pode beber um pouco. É difícil achar água normal. Olha, pra que serve essa água da fonte de Vichy? Acho que fala Vichy, né? Olha lá, é rica em floreto e, portanto, não é adequada para lactantes. Lactantes. Aí está as indicações. Aí, esse menininho aqui é corajoso, hein? Não tem coragem nessa bolha, não. Dá uma claustrofobia. Olha lá, o menininho está indo para a água, gente. Não tem aí, eu quero comprar, hein? Ai, que nervoso. E como é que ele vai fazer para voltar, o menino? A corda amarrada. Ah, tá. Tem uma cordinha ali. Aqui no Parque das Águas, você pode andar de pedalinho. Aqui também tem um fraldário. Tem lojas de roupas. Legal. Banheiros. Olha, amor, que luz bonita, hein? Tardecer com as garças. Gostou? O que você está falando? Olha ali. Legal. Quero levar para a minha mãe. Olha, tem as lembrancinhas. Está crescendo aí. Gente, olha que lindas. Olha isso. Olha isso. Lindas. Elas têm uma peluge na cabeça. Olha só o pelo que está crescendo. Olha só. Vamos, vamos. Aê, pachol aí. Aê, pachol aí. Aê, do Deus doi, fracita. Ah lá, chegamos a mais uma fonte. Qual será essa? Ah, essa é a fonte primavera. Vamos ver do que se trata. Água mineral. Ah, essa é gasosa. Para anemia, anorexia, astenia. Gasosa? É. Seu uso deve ser cauteloso, pois pode vir a gerar cólicas. Aqui tem as disposições dos cristais que adoro. A gente visitou a fábrica, lá em Poço de Caldas. Eu até comprei um cristalzinho de lembrancinha. Olha o que a gente encontrou. Grande, né, Paulo? Olha. O cara dele. Mais uma fonte. Fonte ferruginosa. E olha lá, barco-terapia. Que legal. Tem um barquinho. E o objetivo... Ele é o que? Controle remoto? Barquinho? É, lógico. Esse barquinho é controle remoto. Olha o garoto lá, controle remoto. E aí, olha lá. Olha lá. Você vai guiando o barquinho. Cadê o barquinho? Olha lá. O moleque é meio ruimzinho de controle. Aí você vai guiando o barquinho. Por esses arcos. Bora. Bem legal. Por dia você pode levar alguns litros, se você quiser, sabia? Morador. Não, qualquer pessoa. Acho que é 4 litros. Essa é alcalina. O que que essa faz? Legal. Eliminação de cálculos renais. Auxilia, na verdade. Aqui tem uma área de mini-golf. Bem legal. São circuitos, né? Que você vai fazendo. É. É R$28,00 a bike, Paula. R$28,00. Essa bike aqui, ó. Tem um mapinha. Bonitinha ela. Tem um mapinha. Vizão de tem. Legal. R$28,00. Aqui é o balneário. Centro hidroterápico. Aqui é aceita cartão de crédito. Tomar uns banhos aí. Nosso passeio fica por aqui. Se você quiser saber mais informações sobre o Parque das Águas aqui em São Lourenço, é só acessar o blog embarcando-na-aventura.com E clique em gostei, siga nossas redes sociais e se inscreva no canal. Tchau! 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 Amém.